Olá, meus amigos! Hoje nós estamos aqui para falar de três ações. Três ações que revolucionam a sua dieta e, consequentemente, revolucionam a sua vida. Eu sou Lalita e estou aqui para levar até você uma pequena parte, uma essência do conhecimento milenar do Yoga. E meu profundo desejo é que este conhecimento promova uma expansão na sua consciência de modo a incentivá-lo a mudar de vida para uma vida muito melhor, da mesma forma que eu fiz e milhões de pessoas o fazem pelo mundo todo. As três ações que realmente revolucionam a sua dieta são a seguinte. Acorde. Acorde para entender que existem alimentos que podem ser classificados em vários tipos de situação e, de acordo com a situação desse alimento, ele pode te promover bem-estar ou não, pode incentivar você à violência ou não. Alimentos no modo da bondade são alimentos tais como frutas, vegetais, verduras. Esses alimentos, eles promovem o seu bem-estar. Esses alimentos, quando combinados, eles modificam completamente o seu estado emocional, o seu bom ânimo, trazem bom ânimo para você, trazem tudo que há de melhor. Alimentos no modo da bondade, os da paixão e da ignorância não são alimentos recomendáveis. Alimentos no modo da ignorância, vocês já sabem, né? São alimentos que são conquistados a partir da violência. E para quê? Para que comer um alimento que foi gerado com violência? Essa violência que foi, que gerou esse alimento vem para você e vai repercutir na sua vida. Isso é fato. Isso é fato. Agora, se o alimento é no modo da bondade, com certeza, é tudo de bom. Tudo de bom. Paz, tranquilidade, harmonia vai ser trazida para você e para todas as pessoas que fizerem uso desse alimento. Acorde para esse fato. É sério e este fato é bem, é concreto. É importante. Se você quer ter uma vida melhor, se você quer estar realmente preocupado com a sua dieta, escolha alimentos no modo da bondade, faça uso dos alimentos no modo da bondade. Bom, a segunda ação é agir. Sabendo, então, já acordou para o fato de que os alimentos, no modo da bondade, são os melhores alimentos que a gente pode ingerir? São os alimentos que a gente pode, com todo, com toda tranquilidade, consagrar a Deus esse alimento? Então, haja. Haja. Sabendo disso, haja. Procure buscar estes alimentos. Procure ter uma dieta vegetariana. Procure ter uma dieta que vai cuidar do seu bem-estar. Bem-estar físico, mental e espiritual. E a terceira ação. Ame. Porque é consequência. Se você está se alimentando com alimentos no modo da bondade, se você está agindo em função de preparar alimentos no modo da bondade, de modo a consagrar esse alimento a Deus, com certeza, você está desenvolvendo um amor, um amor por você, um amor por você e por Deus e por todas as pessoas, pela humanidade, de uma forma inimaginável. E isso acontece. Isso acontece. Opte por esse tipo de dieta. Que você vai ver como isso vai modificar a sua vida. Como o seu bem-estar vai ser diferente. Isso que eu acho que é mais importante numa dieta. É buscar o seu bem-estar. Não é tanto peso físico. Não é tanto os prazeres da língua. Não, é a consciência mesmo. Então, acorde, aja e ame. Ame sim. Com certeza. O fato de você estar se alimentando com alimentos no modo da bondade vai promover em você o despertar do amor de uma forma muito bela. De uma forma muito concreta dentro de você. Acredita na Lalita e faça esse teste. Você modificando a sua alimentação, você modificando a sua dieta, trazendo a sua dieta para o modo da bondade, isso vai repercutir em todas as outras áreas da sua vida. e vai te fazer uma pessoa melhor, mais feliz, mais tranquila, mais calma, mais em paz. E mais amorosa, certamente. Vamos pensar no assunto? Já se inscreveu no meu canal? Já ativou lá o sininho? Deu um like? É importante. Essas ações são importantes aqui para poder incentivar e promover o canal Lalita Hari. E eu conto com a sua colaboração, conto com a sua participação, conto com a sua ajuda. Para poder me ajudar. Para poder levar essa mensagem ao maior número de pessoas. Eu agradeço muito a sua atenção. E Hare Krishna. Obrigado. Obrigado. Obrigado.